Quando a gente pensa em culinária portuguesa, a primeira coisa que vem à mente é o bacalhau. Um peixe que pode ser feito de várias formas. E é comum ouvir de chefes portugueses que existem no mínimo 365 receitas diferentes que levam bacalhau. Agora, será que isso é verdade? Para saber essa resposta, eu estou aqui ao lado do chefes portugueses Luiz Espadana. Chefe, me conta, quantas receitas você conhece que levam bacalhau? Infinitas, porque o bacalhau é versátil. É um peixe que dá para assar na churrasqueira, assar no forno, cozinhar na panela, comer ele só demolhado, sem ser cozinhado, só cru, porque está cozinhado pelo sal. Então, em Portugal há muito. E como nós somos aquele povo vinho que vai mudando muito do receituário, por causa da nossa cultura da gastronomia local, então, não cabe. É um número que vai se multiplicando e multiplicando e não tem fim mesmo. Aqui você colocou alguns exemplos de receitas que levam bacalhau, que são bem diferentes umas às outras, né? Eu tenho várias propostas, onde eu utilizo, nos bolinhos de bacalhau e aqui na sala de grão de bico, a barriga dela. Aqui no braço eu utilizo o rabo desfiado. Aqui tenho uma posta mais baixa, já do meio do lombo, em que eu faço um carpaço, o bacalhau cru, o levo no freezer e fatio finamente, ele é servido cru com o ovo estrelado. Então, nada se perde do bacalhau. Nada. Dá para usar todos os pedacinhos desse peixe. Isso, isso. Mais em Portugal. Nós aqui não... O Brasil não chega as línguas, as bochechas, o estômago, nada chega. E nós lá temos isso tudo. As línguas são divinas, o estômago é uma doberdinha, faz uma doberdinha igual à... Do porco, muito bom. O consumo de bacalhau nessa época do ano, agora, Natal, Ano Novo, aumenta muito. Você sabe o porquê, chefe? Por que que se come tanto bacalhau nessa época do ano? Eu acho que ficou a nossa tradição cá, também uma tradição que isto é, de comer bacalhau, peixe, no dia 24 à noite, com a mãe em Portugal. E os brasileiros adotaram a mesma postura e 200 milhões de pessoas consomem muito bacalhau mesmo. Esse papo está me deixando com água na boca. E eu estou vendo que você preparou ali alguns ingredientes para fazer mais uma receita. Que receita é essa? Um ombro de bacalhau, a parte mais nobre do bacalhau, que eu vou apresentar com molho de tomate, pimentão, um paio de porco preto, um embutido porco. Porco? Porco. Porco com bacalhau, combina? Exato, combina. O bacalhau é muito versátil, daí ele combinar com tudo e fazer tanto receituário com ele. Vou servir com uma batata de bolinha, azeitona, salsinha. Ai, que delícia. Bora então fazer essa receita. Vamos lá, então. E abençoando esses pratos todos, Santo Antônio, padroeiro de Lisboa. E bom apetite agora, né? Bora comer. Hum, gostoso. Essa mistura de bacalhau com paio é ótima. E de sobremesa, Tocinho do Céu, um doce português super famoso que nasceu nos conventos. Essa receita foi criada pelos monges, por isso, céu. Agora o Tocinho é porque ela leva banha de porco no preparo, além de açúcar, amêndoas e sidra. Vamos ver se isso é bom.